E aí pessoal, Fabrics aqui mais uma vez. Mais um episódio de Saiton. Bom, eu acabei de fazer algumas mudanças aqui no meu Minecraft. Exatamente, fiz umas mudanças aqui. Inclusive, dei uma melhoradinha naquele patch lá que permite você usar... Nossa, eu vi esse roteiro aqui. Tá, cometi um erro aqui na escolha de novo da texture pack, né? É que tem um site que permite que eu costumize algumas texture packs aí. Só algumas, não todas. E bom, eu... Bom, eu esqueci, né? Bom, enfim. É, eu acabei de instalar alguns mods aqui, como vocês estão vendo, né? O Raze Minimap e o Timber Mod, só. São somente esses dois aí que eu instalei. Hum... Saco. Ai ai. Tá. Tá de noite, né? Parei... Parei no primeiro episódio com ele aqui de noite, né? Ah, peraí. Ah, pacífico. Não, normal, normal, caramba. O mínimo é normal. Eu vou fazer assim, eu vou jogar Minecraft pelo mesmo, mesmo, no nível normal. Ó. Já tem ali zumbis, esqueletos... Uma pena não ter linha aqui, né? Pra poder fazer um arco. Mas também não vou ter nem flash pra isso. Então tá. Que seja. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar, é... Dessa forma mesmo aí, ó. Texture pack. Que seja. Tá, mas... Seguinte. Sai daí que eu quero, ó. Nossa, olha. Olha só. Já temos aqui Creeper, já temos zumbi, esqueleto... Também um Creeper aqui, né? Peraí. Não. Você não vai explodir, não. Não. A outra coisa que eu também tenho que dizer é... Não tem balcão do Apple instalado aqui, porque senão vai dar incompatibilidade com alguns mods. Exatamente. O... O balcão do Apple, ele não é... Ah, mas já caramba! Porra, esse aí tava... Agressivo, né? Ah, maldito. Pô, não veio nenhum arco, caramba. Aranha, vem cá. Que eu quero a sua teia. Quero a sua teia. Sua linha, na verdade. Teia é outra coisa. Oh, nossa! Enderman! Agora que eu vi o Enderman. Nossa! Espero que ele não venha atrás de mim. Hum... Vou precisar... Já que eu não tô conseguindo achar ovelha aqui, né? Pelo menos a... Achar... Aranhas aqui pra matar. Pra conseguir as linhas dela, pra poder... Fazer... A lã. Agora é só quatro. Nada! E, gente, eu... Tô precisando aqui de... De... De comida. Pera aí. É, já... Já, já... Ok. Nada. Nada. É. É... Enquanto eu não consigo... Enquanto eu não consigo pegar aqui, né... Enquanto eu não tiver carne cozida... Cacilda, meu! Opa, outro Enderman! Mas que caramba, viu? Um Creeper apareceu atrás de mim! Nossa, espera aí! Eu vou me recuperar, porque não tem como assim! Do jeito que eu estou agora não tem como! Vou pegar uma porta! Opa! Vamos lá! Outra aranha! Ah, nada! Ah, caramba! Ah, meu! Eu estou com um problema de FPS aqui, né... No meu Minecraft! Está dando nisso aqui! Botou as botinhas para mim... Porque eu vi que peguei o... O couro suficiente para poder fazer mais botas aqui! Olha, Creeper! Ah, já vai amanhecer! Puxa vida! Eu fiquei quieto em alguns vídeos aí! Foi mal! Vem cá, aranha! Vem cá! Vai! Não, Creeper! Não! Não, 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 não! Só uma linha! Uma... Linha! Que desgraçando! Desgraçando! Nossa! Pleonasmo! Certo! 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 Os zumbis aí já vão morrendo! Mesma coisa! Pera aí que tem um village aqui que está preso, parece! Malditas gerações de mapas, hein? Pior que carne crua não cura também, né? Tá! Temos que... Eu tenho que começar a coletar recursos! Vamos deixar a lâmpada depois... Nossa! Já comecei encontrando ferro! Pera aí! Tá! Tem que começar a coletar pedra primeiro! Vamos lá! 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 Incrível que eu estou conseguindo jogar Minecraft mesmo com essa taxa de quadros baixa aqui, né? Incrível! Eu acho que Minecraft é um dos poucos jogos que você consegue jogar razoavelmente, de forma razoável! Mesmo com a taxa de quadros baixa! Ok! Temos que coletar pedra aqui! Vamos! 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 Vamos que vamos! O que que tem aqui? Hum! Nada aqui! Porra! Desculpa! Lavrão! Vamos! Vamos! Só vamos coletar pedra aqui, né? Deixa eu minerar em volta aqui do ferro para ver quanto de ferro tem aqui! Mas tá me parecendo... 2... 3... 3 por quanto? É! Só 3! Pera aí! Que eu tenho que cavar mais baixo também, né? É! Embaixo vai ter nada, parece! Nada mesmo! Bom! Deixa assim, né? Certo! 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 Ok! Já que eu não consegui achar carvão nessa mina aqui... O que que eu vou fazer ao menos? Bom! Vou fazer carvão vegetal mesmo! Porque já temos muita madeira aqui! Ok! Vamos lá! O usucapião aqui, né? Essa aqui é a minha casa agora! Pelo menos vai ser a minha casa por enquanto! Hum! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Usar o usucapião! Acho que é assim, né? O usucapião! Vamos lá! Ah! Vamos colocar esse balbo aqui! Ou... Aqui! Aqui! É! Exatamente! Aqui mesmo! Vamos lá! Pode fazer um pouco de machado aqui, né? Pode fazer um machado de pedra! E vamos ver em ação um dos modos aqui, que é o Timber Vamos ver Vou pegar esse aqui que tem bastante madeira, maravilha! Opa! 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 O que temos aqui? Olha! Talvez não tenha nada nessa mina também, né? Vamos lá, temos que começar a fazer carvão vegetal aqui Oh, meu! Tá, peraí Só algum carvão vegetal, porque... Vamos guardar o resto? Exatamente, vamos guardar esse resto aqui Vamos ver se não vai precisar não Guardar a barra de ferro também Graveta mesmo Guardar É, isso mesmo, isso Ah, sim! Fazer... Fazer picareta de pedra Vai ser muito melhor do que essa de madeira Embora eu vou gastar essa picareta de madeira É, desculpe Embora eu vou gastar essa picareta de madeira aí até quebrar, né? Acho que eu já comecei a fazer espada de pedra Vamos guardar um ferro aqui Ótimo Peraí Não Não Acho que vai durar muito Peraí É, isso mesmo Só assim pra me despreocupar agora Só assim pra me despreocupar agora Olha lá, gastar esse picareta de madeira Nossa, eu ia falar de diamante ou ferro, mas... Cadê? Vamo lá Vamo lá, né? Sei que é chato ficar me vendo e coletar recursos Ótimo, acabou Minha picareta de madeira Vamo pegar ferro aqui Exatamente só três mesmo O problema é que eu vou precisar de... De lã, né? Mas onde é que eu vou achar lã? Onde é que eu vou achar ovelha? Na verdade Ai meu Tá Seguinte, primeiro guardar as coisas, né? Vamo guardar as primeiras coisas aqui Deixa eu ver, guardar essa pedra também Hum Vamo matar ovelha mesmo Ah, sim Esqueci, né? Eu... Eu tenho o Hermes Minimap aqui Pera aí Só marcar a casa Deixa eu ver Vamo ver... Waypoint... Ah, tá Vamo lá Uzu... Uzu... Ka... Pi... ão... É... Deixa eu ver... Essa cor Ótimo Uzucapião Uzucapião Hahaha Será que eu falei certo esse Uzucapião? Ou é Uzucapião? Não, acho que é Uzucapião mesmo Embora eu nasci um... Perto de uma vila de NPC Com alguns biomes interessantes aqui, né? Selva também Que já dá pra coletar... Cacau Pra... Eu já posso até fazer plantação de cacau, né? Mas ainda assim... Hum... Eu acho que não tá sendo muito proveitoso Não tá dando pra aproveitar muito bem Eu acho que é por causa que eu não consegui achar cama ainda, né? Então pode ser isso Agora... Cadê as ovelhas, meu? Cadê essas ovelhas? Sério? Ai... Preciso da lã delas pra fazer a cama, caramba! Cadê? Cadê elas? Peraí Peraí Só tô conseguindo me aventurar mais a fundo ainda Por causa desse Raze Minimap aqui Se não fosse por ele Eu nem estaria me arriscando muito Eu tava aqui dentro de uma floresta Fá... 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 Vem... Cadê? Nada Pô, meu pô... Mas se não dá Ovelha, ovelha, cadê você, ovelha, 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 cadê você, ovelha, cadê você, cadê você, cadê você, ovelha, se você está aí, faz o mé, ovelha, se você está aí, faz o mé. Ah, caramba, não, cadê? Cadê essas ovelhas? Não, eu quero ovelha! Eu quero ovelha! Tá, tá, já está escurecendo de novo, não consegui achar o arlão mais uma vez Oh meu, vamos logo nos abrigar aqui, comer Oh, droga! Tá, eu acho que já temos... nossa, já temos muito carvão Ok, então tá, peraí, passa logo todos esses bife aqui, sério E aí, senhor... Orc O que você é? Acho que é um bibliotecário? Será que é? Deve ser o sábio da vila? Eu acho que é um sábio da vila Vamos ver... Opa! Dois, já tá bom Epa! Enapa! Como dizem os portugueses Ok Hmm... Hmm... Caramba, se o Minecraft aceitasse acentos, né? Aliás, acho que o Minecraft devia usar o... Devia usar o padrão UTF-8 Não sei o que acho que usa, né? Ou não? Acho que só o Jeb ou o Norte podem dizer Ou qualquer outro desenvolvedor aí Que trabalha no Mojang Ah, um Creeper d'água ali, ó Um Creeper nadador Temos um Creeper nadador 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 Tá, chega Tem um outro Creeper Creeper! Vem cá, seu chatinho Ah, peraí Sai Não! Maravilha! Temos já uma pálvora aqui Eu acho que eu devia ter feito... Duas espaços de pedra, porque... Só o espaço de ferro que aguenta mais... Dá mais porrado do que a pedra UUH! Hmm, 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 hmm Quero que fala zumboso é o Lucas, nossa É, eu também sou um tuber Exatamente, sou um tuber também Vamo lá que temos que proteger essa vila aqui, né? Oh meu! Eu não acredito Não! Peraí! Vamo lá, deixa... Ah draga! NÃO! 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 NÃO NÃO NÃO! 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 Nossa, tava vindo creeper, esqueleto E agora aranha Ok Oh, poxa vida Ahn, pera aí Deixa eu só fazer uma coisinha aqui Deixa eu ver configuração de vídeo Renderização normal Curta, vamos ver se agora Fica melhor Aranha Vem cá aranha Oh Nossa, minha reação foi muito lenta E gente do céu Como parece creeper aqui, viu Oxe Aqui seria a terra dos creepers Hum, o FPS aqui Mais ou menos melhorou, né Olho de aranha Olho de aranha Pegar aqui, guardar, guardar Podre Deixa eu guardar um pouco aqui Cinco filais já tá bom Deixa eu ver Não Pera aí Fazer aqui Uhum Vamos fazer mais um baú Que já já começa a lotar aqui Beleza Puxa vida Nossa, o capacete e a túnica já estão começando a se desgastar rápido aqui Enquanto a calça de ferro ainda tá quase inteira, né Ó O capuz de couro, a túnica de couro Aí até as botas de couro que eu acabei de fazer Já tá gastando aqui Enquanto a calça de ferro ainda tá inteira, gente Inteira 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 Ok Deixa eu ver Ai meu Se ao menos eu pusesse de lã Vou guardar isso aqui Olha, será que já dá pra fazer um arco? Assim Eu tenho algumas flechas só Algumas Algumas Se me quiva Guardar isso aqui, né Pera aí que tô vendo que tem um zumbi ali que tá querendo, quer ficar Pera aí, ó Oxi Olha o dano dessa porta aqui Eu já já que não aguentava mais Hum, tem uma experiência perdida aqui Deixa eu ver Hum, ok Outra vaca E ovelha nada Quanto é? Estáil Quanto é? Ah Oh 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 Pera aí, tem do outro lado aqui. Nossa! Tá, agora como é que eu saio? Ok. Tem como pegar? Tem não. Não tem como pegar flecha disparado por outros. Ok, eu tô sendo mais ou menos o salvador daqui, né? Ok, vinte e quatro filhas... Uh oh! Deixa eu ver. Vou fazer mais uma espada de pedra. Caramba! Tá um tanto quanto difícil. Já tá amanhecendo, o que é bom. Não! Sai daí Creeper! Você não vai explodir! Você não vai explodir! Não vai! Não vai! Não vai! Não, não, não! Isso! Isso! Já, já que esse esqueleto pega fogo aí. Hum... Pera aí. Eu tô cheio de novo. Vamos aproveitar que já raiou o dia aqui, né? Mais uma vez. E atrás de ovelhas. Bom, peço desculpas por ter que ficar fazendo isso, mas é por questão de FPS mesmo. Desculpem. E aliás... É... Parece que a cada atualização de Minecraft, ou... A cada atualização que acontece, na verdade, o Minecraft vai ficando cada vez mais pesado. Eu... Eu ainda lembro que... Acho que na versão 1.3.2, ou a 1.2.5, eu conseguia pegar muito bem o FPS de Minecraft. Eu chegava a uns 30... 30 de FPS mesmo gravando. Pois é. Pois é. Acho que eles adicionaram tanta coisa agora, que... Acho que já não ligam tanto para... Que o Minecraft possa rodar até mesmo computadores mais... Medianos. Ah, mas realmente é muita coisa que eles fizeram agora. Ai, cara. Aliás... Lá fora essas carnes zumbi aí. Tá. Cadê essas ovelhas aí? Ô nossa, acabei de ver um Enderman ali. Ah... Cadê essa ovelha? Sério? Cadê? Ovelha. Ah... Oh... Puxa. Nossa, esse mapa só tem vaca, mas não tem ovelha. Que coisa, não? Vou ter que dar um jeito aqui. Ai, ai, ai. Cadê? 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 Quem tudo tem eu não viu? O que é? Um mundo da cena que muda? Doctora, menos que tem umaiosa mocidade, vulgar até agora não consegui achar uma ovelha uma ovelha uma ovelha uma ovelha eu só quero três ovelhas pra fazer uma cama só uma cama uma tá tá quem acha que eu canto bem dá um like só um like pra quem acha que eu canto bem só isso vamos ver aqui só tem vaca sério só vaca 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 me aqui é o mapa das vacas caramba olha isso 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 é raro sério é raro isso aqui olha isso uma pedreira caramba galinha ok conseguimos achar uma variedade galinha ai 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 vamos lá cadê a agora está faltando ovelha só aparece ovelha não estou conseguindo ver se está de dia ou de noite já tem lobo já achei lobo maravilha só não vou domesticar um agora porque ainda não estou muito bem fixo tá onde é que vai ter ovelha ai ah não 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 eu acho que já está começando a anoitecer hum é melhor voltar para casa viu eu acho que já está anoitecendo eu acho que já está anoitecendo e esse episódio também já está ficando grande né grande minha insistência em continuar procurar lanza aqui não está rendendo muito bem ai ai sério tudo que eu quero é apenas uma lã aliás três lãs né triste 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 muito triste isso aqui tem vaca lobo galinha mas não tem ovelha que coisa não ai ai deixa pra lá seguinte então ao invés de eu ficar aqui fazendo toda a gravação mostrando eu as minhas desventuras aqui né de achar lan seguinte eu vou começar a achar lan em off record e só volto a fazer episódio de novo aqui né de uma só volto a gravar a minecraft aqui né da série syton quando eu achar a lan aqui e tiver com uma cama só isso agora se não se eu não conseguir achar lamento mas eu vou ter que ficar adiando 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 até conseguir achar lan aqui pra fazer a cama então pessoal segundo episódio de syton espero que vocês tenham gostado se vocês acham que eu cantei bem durante todo esse episódio dá um like ai e caso você queira ajudar na divulgação dessa série dá um favorito vou voltar a pedir isso né antes eu nem ficava pedindo mas vou ter que pedir porque isso ajuda a divulgar o meu trabalho aqui então pessoal até a próxima até lá fui